Eu vou fechar as portas do meu coração pra ela E nunca mais ela vai conseguir entrar Eu vou lutar, me segurar, fazer de tudo Que for preciso para não te encontrar Não vou sair por aí falando mal dela Até porque ela pra mim tem seu valor Sou pecador, quem nunca errou porque não é ela Só não vou mais acreditar no seu amor Sou pecador, quem nunca errou porque não é ela Só não vou mais acreditar no seu amor Sei que gosto dela de verdade, viu? Mas eu tenho que me dar valor Quem confunde amor com falsidade Vinda sempre assim como eu estou Sem ter ninguém pra conversar Compartilhar a sua dor Só dá vontade de chorar Lembrando tudo o que passou Perdi quem mais queria amar E acabei aqui sozinho Ela me trocou por um outro E deu pra ele os meus carinhos Ela me trocou por um outro E deu pra ele os meus carinhos É nesse balançar que eu vou Mergador Eu vou fechar as portas do meu coração pra ela E nunca mais ela vai conseguir entrar Eu vou lutar, me segurar, fazer de tudo O que for preciso para não te encontrar Não vou sair por aí falando mal dela Até porque ela pra mim tem seu valor Sou pecador, quem nunca errou porque não é ela Só não vou mais acreditar no seu amor Pecador, quem nunca errou porque não é ela Só não vou mais acreditar no seu amor Sei que gosto dela de verdade viu Mas eu tenho que me dar valor Quem confunde amor com falsidade E ainda se dá assim como eu estou Sem ter ninguém pra conversar Compartilhar a sua dor Só dá vontade de chorar Lembrando tudo o que passou Perdi quem mais queria amar E acabei aqui sozinho Ela me trocou por um outro E deu pra ele os meus carinhos Ela me trocou por um outro E deu pra ele os meus carinhos Sem ter ninguém pra conversar Compartilhar a sua dor Só dá vontade de chorar Lembrando tudo o que passou Perdi quem mais queria amar E acabei aqui sozinho Ela me trocou por um outro E deu pra ele os meus carinhos Ela me trocou por um outro E deu pra ele os meus carinhos E deu pra ele os meus carinhos E deu pra ele os meus carinhos Obrigado.